Ah, o que que você tem pra dar Que fez o meu mojo parar Não sai da minha mente Em plena quarentena Peguei o papel e a caneta Pra ver se esqueço dos meus problemas Eu sei que tá foda a distância Mas espero que você entenda Só quero você, só penso em você Não quero mais nenhum esquema O espelho do meu quarto Andou falando que tá com saudade Minha cama ainda tem seu cheiro Restou lembranças da sacanagem Eu te vendo sorrir Tirando risadas, falando bobagem A gente combinando tudo E planejando várias viagens Pele bronzeada da cor do pecado De baby hair cabelo cacheada É a perfeição elevada ao quadrado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela não implora mais por atenção Aprendeu com os traumas de um vacilão Lugar preferido é no meu colchão Ela tá mexendo com meu coração Ah, o que que você tem dona Que fez o meu mundo parar O que cê quer eu vou te dar O que cê quer eu vou te dar Olho no teu olho até perco o assunto Imagina a gente viajando o mundo Você é a dama e eu sou vagabundo Só quero partir se você for vir junto Já viramos meta de casal Tem invejoso que só passa mal Você dançando é descomunal Vem pra minha casa fazer lockdown Ela dá aula, ela dá show Ela jogando, inspirou mal Caminhos diferentes, a gente foi lá e se encontrou Tive uma ideia, vamos se isolar Vamos ficar até o mundo acabar Se acabar eu não vou me importar É do teu lado que eu quero ficar Ah, o que que você tem dona Que fez o meu mundo parar O que cê quer eu vou te dar 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 O que cê quer eu vou te dar